E aí pessoal, vou estar fazendo aqui uma apresentação para vocês desse chumbinho aí do lado direito, o Leon Branco 5.5, calibre 22 eu creio que ele é fabricado aqui no Brasil porque não tem informações pesquisei na internet e na caixa, na latinha dele ele também não tem informações e nós vamos estar fazendo um teste com ele e o outro chumbo que nós vamos estar fazendo é assim, em alguns em alguns testes, vamos fazer alguma comparação vai ser o Dometi, da Combat porque tem o mesmo peso ele é um pouquinho menor mas tem quase o mesmo peso beleza? de antemão já vou apresentar aí que ele é um chumbinho pesado então vamos começar os disparos entre eles eu vou fazer agrupamento pra gente ver aí, beleza? então vamos lá, começar então vamos lá, começar rapaz, que tiro é esse? deixa eu tirar aqui essa eu já volto olha o buraco que ele fez a saída caramba agora é com o Dometi pra ver se tem entrada o leão branco ganha e saída também que ele é um chumbinho Vou colocar o mesmo de novo pra ver O que deu menos de um Essa balancinha às vezes Ela dá uma farrapada Esse aqui já Baixou Aqui pessoal Ele tá encravado aqui Dentro do cuco Mas pode ver que ele já se desmanchou um pouco Pegou uma superfície muito dura Do outro lado do cu Aqui pessoal Como ficou O chumbo do homem Amassou todinho e quebrou pouco Já o O leão dourado O buraco que ele fez Ele tá encravado aqui Vou ver se eu consigo tirar ele daqui E aqui pessoal Já quero aqui antecipar E o próximo vídeo de chumbo De teste vai ser com esses aqui Vamos colocar a prova Essas quatro marcas de chumbo diferente Com o mesmo formato